Então é preciso que a gente integre a saúde pública, é um conceito antigo, eu considero já antigo, que existam determinantes sociais na saúde, como se essas coisas fossem influenciadores externos de um sistema, quando a gente vê que não tem nada de externo, hoje a pandemia estressou isso, todos esses fatores socioeconômicos, culturais, de compreensão, fatores cognitivos, fatores políticos, interesses externos, são parte do sistema de saúde pública. Se a gente não compreender isso de novo, jogamos um jogo que estamos fadados a perder.